O clima de carnaval já contagia os foliões. No Hospital de Saúde Mental do Acre, Osmac, pacientes e funcionários caíram na folia. O Osmac ganhou o colorido típico do carnaval, além da ornamentação que caracteriza a festa, as marchinhas marcaram o evento. A banda da polícia militar, que sempre acompanha os eventos no hospital, não parou por um minuto sequer. Era uma música atrás da outra. E no salão de festa, os pacientes e também os profissionais de saúde, que trabalham no Osmac, caíram na folia. O enfermeiro José Maria acompanhava o compasso de quem o convidava para dançar. Hoje é um dia diferente para nós, funcionários, e para os pacientes, tanto os residentes quanto os que estão internados aqui no Osmac. A gente já vista que está se aproximando das datas festivas do carnaval, e nessa data eles se sentem mais alegres do que as datas futuras. Então isso é proporcionado justamente para ajudar na parte terapêutica dos pacientes. O dia de carnaval antecipado, segundo a assistente social da unidade, é uma das festas típicas promovidas durante o ano, junto com os pacientes. A proposta, segundo os profissionais de saúde, é uma forma de integrar os pacientes que não têm oportunidade de pular o carnaval em outros eventos sociais, e também de ajudar no tratamento. Uma forma também de tratamento, onde a equipe multiprofissional trabalha já há algum tempo, depois do Natal, aí a gente já vê os preparativos para o carnaval, onde os pacientes se integram junto, confeccionando a parte de ornamentação, né, e tirando as dúvidas, o que é o carnaval, como surgiu tudo isso, uma parte também petagógica. Há um ano, Marcos foi diagnosticado com esquizofrenia simples. Mesmo retraído, ele foi um dos que elogiou a festa. Está ótimo o carnaval, está ótimo o carnaval. O Gazeta e o Manchete de hoje termina aqui, outras notícias no site agazeta.net. Fique agora com o programa Gazeta Entrevista. Uma boa noite para você, muito obrigada pela audiência, e amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário. Espero você, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri